Salve a paraguassoense de uma tradição marcante É na bola e é na raça, o autêntico gigante Se o passagem e o de glória, traz o fim da tradição É o azulão querido, campeão dos campeões Avante, ó paraguassoense, avante, ó azulão querido Traz na farda o branco, a amarela azul, rotine de parágua azul Salve a paraguassoense de uma tradição marcante É na bola e é na raça, o autêntico gigante Se o passagem e o de glória, traz o fim da tradição É o azulão querido, campeão dos campeões Avante, ó paraguassoense, avante, ó azulão querido Traz na farda o branco, a amarela azul, rotine de parágua azul Salve a paraguassoense de uma tradição marcante É na bola e é na raça, o autêntico gigante Se o passagem e o de glória, traz o fim da tradição É o azulão querido, campeão dos campeões Avante, ó paraguassoense, avante, ó azulão querido Traz na farda o branco, a amarela azul, rotine de parágua azul Traz na farda o branco, a amarela azul, rotine de parágua azul Traz na farda o branco, a amarela azul, rotine de parágua azul